Beleza pessoal, bom dia a todos. Vou fazer um videozinho aqui só pra atualizar a galera do canal aí, o andamento da minha hortinha. Hoje eu tô fazendo a pólda aqui dos tomates. Eu queria compartilhar com vocês, conforme eu fiz a pólda aqui, a forma que tá o andamento da hortinha hidropônica. Hoje, graças a Deus, o sol decidiu sair. Não tá um sol forte não, mas perto desses dias de frios e chuva e tudo aqui em São Paulo. São Paulo é embaçado. Mas a hortinha, por mais que tá sem proteção ainda, tem ido bem. E hoje eu tô fazendo uma limpa aqui, né? Fazendo a pólda não só dos tomates, mas também já fiz uma limpa aqui nas couve. Retirei as folhas aqui mais velha pra ver se ela dá um up também. Fiz a pólda aqui do alho nirá. O alho nirá, pessoal, é igual cebolinha, mas é um alho japonês, tá vendo aqui, ó? O dele tá aqui, ó. O tomatinho que caiu conforme eu tava fazendo a pólda dos tomates. Aqui eu tenho três pés de couve. É a couve japonesa, a couve manteiga. E o que acontece? Eu fiz a limpa aqui nas folhas aqui mais velhas, né? E maiores. Porém, ela tá fechando, tá vendo? Porque o tomate fez sombreamento, então ela tá procurando o sol, ela tá... A gente tem o costume de falar estiolano, né? Parece que ela tá aqui no estiolar pra procurar a claridade e o sol. Até porque todos esses dias aqui, essa semana mesmo, foi semana de muito frio e chuva. Pouco sol aqui em São Paulo. Agora essa eu já fiz diferente, eu já despenei a pobre toda aqui. Tá vendo aí? E cortei. Ela tava maior aqui, ó. Eu passei a faca ali, tá vendo? A tesoura. Cortei. E agora ela brotou e tá dessa forma. Não sei nem o que que vai ser, porque... Olha o tanto de muda que deu. Vai ser uma disputa boa aí pra crescer essas mudas. E aqui o tomatinho você já conhece, né? Eu cultivo tomatinho pera amarelo. Eu cultivo já faz um tempo esse tomate. Não tenho problema na hidroponia. PPM na média de 900, 1000 ppm. As couves também, não tem problema. Olha que folha bonita de couve. Olha aí. O que eu gostei dessa couve é que ela não dá problema. Ela tem uma proteção, acho que da... Da espécie da couve, né? E eu não tive problema nenhum com ela. De praga, doença, nada, nada, nada. Só que machucado, mas... Aqui que quebrou mesmo, tá? Não é bicho, não. Até mexendo nos tomates, às vezes... Quebra, né? E o outro tomate que eu gosto, né? De fazer o cultivo é esse tomatinho vermelho. É um tomatinho... Ele é maior que o cereja, pessoal. Ele chega até uns 25 gramas, esse tomatinho. É o tomatinho da... Sacata, é o Sweet Dreams, tá vendo? Ele dá bastante tomatinho. Então, no fim de semana, normalmente, eu... Faço uma pausa nos tomates, até pra... Não sombrear. Por causa das couve... E também dos frutos do tomate, ainda mais que no... Os dias tá de pouco sol. E olha só o tanto de folha que eu tirei. Tá vendo? Eu tenho o costume de retirar as folhas, tá, pessoal? Pra quem faz o manejo do tomate, o ideal é retirar as folhas e já aproveitar também... E tirar aquele... O chupão, né? O chupão é esse que nasce no meio, pessoal, aqui da forquilha. Vou pegar um aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo esse que nasce no meio? É conhecido como chupão. Só que eu tenho notado. No caso aqui, dos meus tomates, tá, pessoal? Do meu cultivo, do meu manejo na hidroponia com esse PPM, Nunca houve problema nenhum. Porque, normalmente, o ideal é tirar o chupão. Porque a galera diz, tira o chupão, porque o chupão, ele impede o crescimento, o desenvolvimento da planta e tal. Só que aqui, eu tenho notado que o chupão, esse chupãozinho aí, tem dado mais fruto. Tá vendo, ó? Olha aqui o tanto de chupetinha no chupão. Aí. Tá vendo? Então, esse chupãozinho que tem dado no meio da forquilha, ele tem dado mais essa chupetinha das flores, então tem carros de tomate. Tá vendo? Olha, em todo lugar que você vê, tem cachos de tomate. Tá vendo? Em todo lugar, ó. Então, como nunca houve problema, eu retiro as folhas. Eu venho aqui, ó. Retiro, tipo, essas folhas assim, ó. Que tá saindo na lateral aqui do tomateiro. E tem permanecido aí o chupãozinho. Tanto do tomate pera amarelo, como do tomatinho, aqui no caso, né? Eu chamo de tomatinho cereja. Tomatinho cereja vermelho aqui. Então, eu tenho deixado, por quê? Porque ele tem dado bastante chupetinha nesses chupões, né? Então, eu parei de retirar. No meio do chupãozinho, ó. O que você mais acha é chupetinha de flor aí, pra dar fruto. Então, agora eu só poldo os tomates. Então, eu venho com a tesoura, igual nesse caso aqui, ó. Eu poldo a folhinha aqui, ó. Tá vendo? Mas, não tiro o chupãozinho. E a hortinha tem permanecido assim, pessoal. Dando bastante fruto, bastante tomate. Já faz um bom tempo que eu tô com esses tomateiros. Depois que eu comecei a poudar e fazer uma limpa neles, não perdi mais. Porque normalmente ele seca, né? Depois de um período. Mas, agora que a gente tá no tempo do frio aqui em São Paulo. Eu percebi que ele tá indo bem. Tenho retirado bastante fruto. Todo dia tem fruto maduro, ó. Vocês podem notar, ó. Tá lotadinho de tomate maduro. E tem produzido. Eu retirei os perfis daqui desse lado. Pra poder ter um acesso mais fácil. Até porque eu tô plantando um pouco alface. E olha aí os alfaces como tá. Parece brincadeira, né? Só porque esses alfaces não tô utilizando pra nada. Falei, vou deixar no sistema só pra ver o que que vai dar no frio, né? Esse é o mimosa, mimosa da sacata. Olha como tão lindo, pessoal. Um alface que já passou da hora de colher. Certo? Passou por dias frios, chuva, garoa. Não queimou. Se fosse pra cultivo, se fosse pra venda. Igual alguns amigos que comercializam. O que que ocorria? Teria perdido. Mas porque tá aqui, eu não tô preocupando, não tô se preocupando com eles. Porque é só uns testes que eu tô fazendo aqui com essa bancada funcionando. Até porque as mudas ainda estão desenvolvendo pra mim começar a cultivar novamente aqui, né? Meus alfaces. Olha só como tá. Tá vendo? Tão largado, modo de dizer, né? Olha a americana como tá bonito. Não deu um fungo, não deu um bicho, não deu nada. Olha só os mimosas, olha só. Acredito que deve estar um pouco amargo, porque já passou do tempo. Mas, olha aí. Não queimou, não danificou, não estragou. É isso aí, pessoal. É o que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu vou continuar fazendo a polda. Vou poldar esse alho no irá aqui também. Tá vendo? Esse tá menor. Eu plantei depois, né? Coloquei aqui o massinho menor do que o que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Mas eu vou poldar ele da mesma forma, porque um amigo que cultiva diz que ele polda igual cebolinha, que é essa forma aqui, ó. E ele vai dar novos brotos ali e vai embora. Então é o que eu vou fazer. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha e se inscreve no canal.